Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje chegamos aos 100 mil inscritos, conforme havia combinado com vocês, fazendo esse vídeo bônus, para a gente falar do canal sobre os 100 mil inscritos que chegamos hoje no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Aqui no restaurante Vírgula, lançamento aqui em São Paulo, aqui em frente ao Shopping Bourbon, né? O Vírgula dando um apoio para nós aqui no nosso canal, com a promoção em dobro, né? Você compra um, ganha outro. Então, nós viemos aqui comemorar a nossa chegada, tão esperada pelo canal, dos 100 mil inscritos, convidei alguns inscritos do canal, que inclusive fizeram entrevista com a gente aqui no canal, cartões de crédito Alta Renda, e hoje nós estamos aqui para comemorar e esse vídeo é exclusivo para vocês, que estão desde o início com a gente, assistindo o canal, quando começamos com 18 inscritos e hoje chegamos a marca de mais de 100 mil inscritos no canal, Cartões de Crédito Alta Renda. Comigo aqui hoje, o Henrique, está há quanto tempo com o nosso canal, Henrique? Um ano e meio. Um ano e meio. O Lucas Alexandre. O Lucas Alexandre. Dois anos e meio. Dois anos e meio no canal, quase que ficou dois meses. Aí vai para os velhos, né? Dois anos e meio. O Henrique, vocês lembram dele aqui? É, pelo que vocês lembram, eu fiz uma vez uma entrevista com ele, falando sobre o Trigger, e hoje a gente está comemorando 100 mil inscritos. A camisinha aqui, 100 mil inscritos. O Joi, recentemente, fizemos um vídeo sobre o Amex Express, e o Henrique está quanto tempo com nós aí? Dois anos e meio. Tudo bem, pessoal? Eu estive com vocês aí no mês passado. Vocês estão lembrados? Falando do Amex, Gold, Platinum e o Grimm. Estou aí com vocês, estou com o Leandro desde o início, e estamos comemorando aqui esses 100 mil inscritos agora. Isso. O Joi está indo embora mês que vem para a Europa, vai nos deixar aqui, mas vai lá assistir o nosso canal, como estão assistindo lá na Europa. Isso. Já vim buscar depois de conhecer lá, Portugal. O Elio está com nós aí desde o início. Também estou aí desde o início, desde quando começou. O Elio viu o canal conhecendo lugares no Brasil também. Bem, nós vamos então conhecer aqui um pouco do restaurante Viro, nós vamos comemorar aqui, tomando os drinks, comendo aqui de graça pelo restaurante do Vírgula. E o nosso canal também vai aparecer no telão, aqui do restaurante, aqui na rua Palestra Itália, o número eu não sei, mas estamos em frente ao Jogo Bourbon. E o nosso canal, durante um mês, vai aparecer na tela do telão do restaurante. Quem estiver lá de fora do restaurante, vai ver o nosso canal. Lembrando que vamos jogar os cartões para cima no próximo vídeo, que será um vídeo exclusivo de quantos cartões eu tenho, quantos cartões nosso canal tem, desde quando começou também. Eu vou jogar tudo para cima, e aí eu vou brincar com vocês. Vou perguntar para vocês, quantos cartões eu tenho no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, então, comemoração aos 100 mil inscritos, nós estamos aqui no restaurante Vírgula, aqui vocês podem estar olhando, o bar do restaurante começou aqui agora no ano passado, início do finalzinho do ano passado, em 2017, e hoje nós estamos aqui no mês de abril. O memorando 100 mil inscritos, eu estou aqui com o William, que ele gravou para a gente aqui, sobre o Trig, foi em 2017? Foi, em 2017 a gente estava gravando o Trig, falando sobre ele, como que é um belo cartão, um cartão meio black, e aí a gente estamos aí. O William falou sobre o cartão Trig, aquele cartão de lá, que é digital, e quando o William conheceu o nosso canal, ele foi também atrás de outros cartões que ele fez, inclusive do Santander, do Bradesco, e o Trig foi a entrevista que nós puxamos ele aí no canal. O William vem seguindo a gente há um tempo, já no canal, foi difícil, na primeira entrevista, seria um pouco difícil, e eu com o governo até aqui, mas nós estamos gravando aqui, vamos fazer um pouquinho de cada coisa boa do nosso canal, eu com o William, e a galera com a gente já tomando, que é enfermo, eu já vi no canal. Pode deixar, estamos representando todo mundo que está inscrito no canal, e vamos promemorar esses 100 mil inscritos. E eu vou aqui no finalzinho, eu quero fazer uma grátis aqui, para dar um black, você vai pagar o seu black express também, e vamos brincar aqui no restaurante, o Vírgula, em frente ao shopping Bourbon. Se vocês não conhecem, venha conhecer, o lugar é maravilhoso, ambiente gostoso, temos aí os bares, que atende muito bem também, e os ricos drink, que tem aqui no Vírgula também, muito gostoso, inclusive tomando um caipi saquê de abacaxi, tá? E o William, você vai tomar o que agora? Eu acho que vou tomar uma tequila, tequila. Eu vou deixar bêbado. Vou começar pouco pela caipirinha também, pela caipirinha de saquê. Então pessoal, continua ligadinho no canal, que tem mais novidades aí, já já o Joquinha, e o Limpinho vai aparecer no canal também, comemorando os mais de 100 mil inscritos do nosso canal. Não perca. Pessoal, então eu estou aqui agora, com o Limpi, com o Joquinha, comemorando o nosso canal, 100 mil inscritos, é um dia muito especial para a gente do canal, para mim também, para o Limpinho, né Limpi? Para o Joca também, né Joca? Está sempre ligadinho com a gente, esse beijoqueiro aqui, está participando com a nossa festa, aqui de 100 mil inscritos, não é não Limpi? Também é? 100 mil inscritos? É, é, é um beijo no pai. Isso, pronto. Então, eu estou aqui agora para comemorar com vocês também, né? Tivemos aqui no vírgula, o pessoal aí, comemoramos, agora eu estou aqui com o pessoal aqui no canal, né? O Limpinho aqui, que faz parte desde o início comigo também, apresentando o canal aí, em alguns flash que apareceram, em outros foi o vídeo inteiro, né? Mas estamos aí. E mais uma vez, eu não posso deixar de agradecer a todos vocês, lembrando que esse é um vídeo bônus, apenas de comemoração, que nós chegamos aos 100 mil, e na quarta-feira eu irei fazer um vídeo falando quantos cartões eu tenho, vamos jogar para cima dos cartões, e aí revelar o que vocês desde o início queriam saber, né? E aí eu vou também mandar alguns abraços para o pessoal que me pediu para esse vídeo da comemoração dos 100 mil inscritos dos cartões, um abraço que eu vou mandar nesse vídeo para vocês. De antemão, eu só tenho que agradecer a todos vocês que estão desde o início comigo no canal, cartões de crédito, alta renda, e me acompanhou quando eu tinha 18 inscritos, vamos crescendo, vamos crescendo, e chegamos então nessa marca, agora no dia 3 de abril de 2018, a mais de 100 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês que estão ligados, que se inscreveram no canal, que compartilham os nossos vídeos, que gostem dos assuntos que eu trago para vocês, e também que vocês tragam para mim, e eu revelo para vocês no canal. Certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, e de mulheres!